De Volta a Consciência com Vida De Volta a Consciência com Vida Falando sobre geração de energia elétrica Estamos aqui Aqui, você falou a questão da água, a tomada d'água E eu fiquei muito intrigado também Quando você falou da questão de impacto ambiental Olhando assim, dá pra entender Por que não tem impacto ambiental Porque é um processo diferente Isso, bem, numa CGH Você não tem desmatamento E não tem lago também É a chamada de usina a fio de água O que é isso? Você faz um barramento Unicamente pra desviar o curso da água Pro conduto forçado Ou seja, você não tem lago Você não vai ter, então, terras alagadas Restituição de terras a moradores Desmatamento, reflorestamento Então é um processo mais simples É um processo bem mais simples de se implantar Ok, e você falou o seguinte Também parece que a pessoa tem do terreno Ela constrói, como funciona? Isso, porque uma CGH Ela não precisa de autorização da ANEL Basta que você seja o proprietário do terreno Você tem que unicamente construir E informar que você vai gerar Mais nada Em outras usinas, como o PCHs e o HS Você nem precisa ser o proprietário do terreno Aí você tem que ir na ANEL E pedir autorização Independente de quem tenha terra ou não Você vai construir ali As terras podem até ser de outra pessoa Porque o rio, ele pertence ao estado Ah, correto E numa CGH é diferente Você tem que ser o proprietário das terras Do terreno Você é o proprietário Você chega, constrói e informa Que você vai gerar e ponto, acabou Ah, porque isso é interessante mostrar Porque sempre fala Energia elétrica, geração A pessoa lembra da questão da concessionária Da CEMIG Não quer dizer que as usinas São todas da CEMIG No caso aqui Isso é vendido? Como que é o processo? Essa usina aqui, ela é de um grupo de acionistas Composto principalmente pela Terral Energia E essa usina, ela é vendida Hoje, ela está sendo vendida no mercado livre Que tem diferença de mercado livre para contrato No contrato hoje, o megawatt está saindo em torno de 200 reais No mercado livre está 400 Então, prioramente, a princípio Eles estão vendendo no mercado livre Não é obrigatório vender para a CEMIG Você falou questão de vender Questão de valores A construção geral ficou em que, mais ou menos? Ficou em 5 milhões, 5 milhões e meio É um bom investimento Tá, falando de valores A ideia é mostrar o valor do conhecimento Lá você falou questão da geração de energia Já falou questão do impacto ambiental Essas comportas, essas partes Como que funciona isso aqui? Mostra pra gente Isso daqui é o seguinte Aqui na frente, eu tenho a grade Eu tenho que ter uma grade Para que não entre material Que eu possa comprometer minha turbina Ah, por baixo lá Isso, aquela grade ali Como, por exemplo, barras de ferro Madeira Qualquer componente que seja muito duro Que vai dar um tranco na minha turbina Correto Ao passar por essa grade Eu tenho o conduto forçado Que é essa parte aqui? E essa parte aqui Essa aqui é a entrada de água para o conduto Essa galeria aqui É onde eu coloco a minha comporta O conduto é que é a tubulação? Isso, que é a tubulação Essa comporta é caso eu precise Dar alguma manutenção Ou no conduto Ou mesmo na turbina Aí fecha Aí eu fecho Ou na borboleta, por exemplo Porque a minha borboleta é que tranca a minha passagem de água Então eu fecho a minha turbina Esgoto o conduto Dou manutenção na borboleta Ok, mas quando fecha Aí para de gerar energia elétrica Para de gerar Essa energia não? Não, porque hoje nós trabalhamos no sistema interligado nacional Então por exemplo Eu estou mandando energia Tem alguma UHE Que ela está diminuindo a sua geração E está acumulando água no seu reservatório Por isso a importância dessas CGHs a fio da água Elas não tem impacto ambiental E elas geram um tanto até razoável Então nessa medida que elas estão gerando As UHS que tem capacidade para armazenar energia É potencial no caso Que é a energia da água Eles tem capacidade para armazenar essa energia Eles ficam armazenando durante o dia E no horário de pico elas geram Porque a minha CGH está gerando E elas estão economizando a água delas Entendi Como se estivesse armazenando alguma coisa assim Isso Ok, bacana Então, Leonardo Bom, parece que você gosta dessa área Você já é técnico É aluno lá da rede de ensino doc Em engenharia Você pensa em especializar nessa área de geração de energia? Sim Eu tenho pensado em fazer uma pós-graduação em geração Que tem Tem essa área de geração Ou então em implantação de usinas Que também tem essa área Que é uma área muito promissora Nós temos aí no Brasil Muitos pontos de usina para serem implantados Essa empresa mesmo está estudando mais 390 pontos De CGHs dela Inclusive tem algumas na região também Umas, duas desistiram Por causa do patrimônio cultural Ah, tá Uma era ter naquela captação de água da Copasa Mas ali a outorga da Copasa de água é muito grande Ele não viabilizou o processo Ok Bom, bacana Passando as informações sobre energia elétrica Você com muita energia Seja de conhecimento Estamos aqui, o Leonardo Quero agradecer Obrigado É isso aí Vem convida Que o Ciência te convida E aí Umas, duas desistiram Obrigado.